Fala aí galera, bem-vindos aqui ao segundo vídeo de Crysis 3, então a gente está no segundo capítulo Welcome to the Jungle, chegamos aqui na Nova York, feita né, uma Nova York projetada pela céu E agora a gente vai ter que ir lá desativar essa máquina alienígena que eles usam né, na pesquisa Então o nosso querido amigo Psycho aqui está contando aí o que eles fazem com essa energia e como é que eles derrotam os humanos aí né Como eles deixam todo mundo na merda e essa céu tem um controle mundial praticamente aqui Então isso aqui é um lugar projetado, é uma réplica ó Olha que louco mano, é tipo um lugar gigantesco lá que eles recriaram Nova York Então, na folga a gente está usando munição aqui inteligente, então tem que dar uma olhada no que tem aqui Vamos hackear isso aqui agora Um é um, um é um, um é um, um é um Bom, beleza Parece que a gente desativou as bombinhas aqui ó Ihihih, olha que legal hein Será que dá pra pegar elas? Acho que não Então vamos continuar a nossa aventura aqui pela Nova York, que esquisito Olha aqui os robozinhos Você me lembra Crysis 2 É, a gente passa pelos robôs esquecidos dos alienígenas, mas eles ainda não respondem né Para a energia da Nanosuit Bom, vamos Abriu O portão aqui para o nosso Saico, vamos lá gordinho, vamos lá Eu sei que você está gordo Precisa perder uns quilinhos, vamos, vamos Vamos, vamos O que foi meu filho? Eh manguas Aí, marca de morte Agora, marca de morte If that's for you, you're fucked Back, get back Whatever they found Is dead now Hahahaha How far to 34th street station? Couple of cliques Nós temos que ir ao redor da zona de curto primeiro. Olha que legal, cara. Bacana, viu? Não, as células estão fechando. Não há tempo para ir ao redor. A radius de curto e a graça de fogo está dentro dos parâmetros. Nós podemos cortar direto por isso. Você ouve isso, rapazes? Eu vou tirar vocês todos! Vamos lá! Vamos lá! Você é louco? Esas armas vão te descer. Agora você conseguiu a foto. Eles roubam a minha nana-suk, profeta. Eu sou human. Human? Você sabe o quanto eu sacrifício para parar a Ceph? Como eu tenho isso de volta? Caramba. Então, qual é o seu plano? A apoio. Desencionar e executar os objetivos. Intel. Você faz as coisas divertidas. Isso não é o ciclo que eu sabia. Não. Você pode mudar. Ok. O Cycle no outro jogo tinha uma nana-suit também, né? Mas foram retirados dele, né? O Cell retirou todos os nana-suits. Trouxe todos, né? Só sobrou a do... A congelada do... do Profit, né? Que é a nossa. Uh-oh. Olha lá. Olha o meu saco. Eu tenho que ir até uma... Uma arma ali. Bom, acho que eu posso ir no cloaking aqui sem problema. Eu já pensava que isso seria f***ing óbvio. É isso aí. Recon o que nós temos e vamos continuar para o próximo setor. Ok, isso é como vai funcionar. Eu vou chamar as locações como eu vejo. Como esse, no setor 1, delta zero. Estas são as locações potenciais de caixa. O nosso objetivo principal é o Tauro 3, delta 3. Assim que você conseguir o hardware, nós vamos nos botar o f***ing frio. Bom. Sector 1, delta 3. Parece bom. Aí, Sector 1, delta zero. Sector 1, delta 2. Você tem algo? Nossa. Nossa. Caramba, mano. Ok. Isso é como vai funcionar. Eu vou chamar as locações como eu vejo. Como esse, no setor 1, delta zero. Estas são as locações potenciais de caixa. O nosso objetivo principal é o Tauro 3, delta 3. Assim que você conseguir o hardware, vamos nos botar o f***ing frio. Bom, então vamos devagarinho. Ok, ok, tiozinho, ok. Nós vamos devagarinho. É que eu tenho que tomar cuidado com a minha energia, que a minha energia não dura muito no começo. Olha lá. Caraca, está acabando. Tá bom, tá bom. Cala a boca, cala a boca. Uh. Oh, merda, oh, merda. Não dá pra subir aqui. Ah, Profit, sabe? Sabe? Filha da mãe. Oh, merda. Oh, eles estão soltando as armas ali. Eu tenho que dar um jeito de pular aqui. Ai, caramba. Ah, não! Não! Oh, merda, oh, merda, oh, merda, oh, merda. Tomara que esteja aqui nessa porcaria essa arma. Calma, amiguinho, calma. Dá uma olhada aqui. Ah, merda. Não! Ih, eles me viram. Ah, tem que estar ali no mais distante, né? É isso que eu estou imaginando. Nossa, velho, que máquina desgra-gracenta, velho. Ah, oh, merda. Oh, droga. Ficou, uh, pra lá. Ok, vamos lá. Corre, 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 corre. Ah, a energia vai acabar, a energia vai acabar, a energia vai acabar. Ah, 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 ah. Oh, wow, wow, wow. Calma aí, né, torrezinhas. Essas torres não sabem brincar, velho. Nossa, eu estou usando o hard aí. Será que tem torre aqui, mano? Ué? Eu estou off-line o system aqui, por quê? Não, tudo bem. Olha, peguei uma Bolt Sniper. Essa aqui é a arma alienígena, cara. Oh, meu Deus. Ok, eu tenho que agora destruir as torres com esta pequena arma alienígena aqui que eu recuperei. O problema é que eu não consigo nem ver onde eu está a torre. Tão claro que está ali. Ó, tem uma... Ah, estão ali, ó. Aí, já foi uma. Ai, que droga. Ah, eu não estou acertando. Oh, caramba, cadê minha arma? Ah! Ah, cadê a arma? Ah, ela está ali. Sua anta paralítica. Beleza. Beleza. Recuperei a arma. Toma essa! Isso é fucking beautiful! Ok, você tem a atenção da Céu. Eu sugiro que nós vamos sair imediatamente. Beleza. Destruímos as torres aqui. Ah, eu tenho que... Deixa eu ver. Deixa eu jogar a arma aqui. Ah, não. Apareceu ali. Tá, vamos mudar essa aqui. Vamos hackear aqui o negocinho. Ué. Opa. Ué. Ué. Eee! Parabéns, cara. Você desarmou as bombas. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Parabéns, cara. Checkpoint... Recheado... Oh, merda! Essa arma não é forte, né? Vamos zoar os caras Bom, vamos que isso aqui é eterno, né? Essa arma aqui Vou usar isso aqui pra ganhar samba Oh, merda! Acabou a arma! Deixa eu pegar essa aqui Que essa é nova deles Aí, matei aqui o cara Oh, meu Deus! Eu me desço, eu me desço! Ai, morri! Calma, calma, cara, calma Muita calma nessa hora Muita calma Ah, eu perdi Cadê a minha... Não, me dá isso aqui Deixa eu ver se consigo usar o meu arco aqui Ah, eu tô sem munição do arco Ah... Espera aí O nível está agora elevado Olha o cara ali na... Onde o Judas perdeu as botas Morreu É... Mais algum... Serenvolvimento Onde é que tá? Oh, merda Ai, morreu! Ah, eu não pude usar essas aqui Cagar Essa arma aqui é muito legal também. Opa. Matei o cara aqui. Olha o cara. Tem um cara aqui, mas eu não sei onde ele tá, mano. Ah, tem um cara que passou ali correndo. Tem um cara bem aqui, mano. Ah. Cadê você, amiguinho? Foi o cara que me matou. Desgraçado. Quase me matou de novo. Ah, legal. Peguei granada aqui. Mas o arco ainda eu tô sem munição. Tem que ver como é que pega munição depois. Opa. Ah, que droga. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer caca, não. Ah, obrigado. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, amiguinho? Cadê você? Ali você correndo. Merda. Morreu. 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 Então, vamos. Vamos se reencontrar aqui com o meu pé. Saco. Ah, mas essa coisinha aqui me... Esse robôzinho aí que tá avisando onde eu tô é um pé no saco, né, cara? Todo lugar que eu vou aqui, eu vou acabar sendo encontrado por esses desgraçados. Meu amigo Psycle, e aí? Eu fiquei só com a festa. Então, vamos... Opa. É, vem aí, peão. Modo normal, eu tenho a Nanosuit. Você não tem. Hahaha. Olha o gráfico deste lugar. Meu Deus. Meu Deus, é muito bom o gráfico. Caraca, mano. Eles conversando é muito engraçado, cara. Vamos dar um rolê por aqui pra ver se a gente encontrou alguma coisa. Sierra Chu, Sierra Chu. Opa. Olha, ali tem um... Pronto. Hackei aqui a... A Turt. Agora eles vão ficar se matando. Ah, deixa que a Turt faz o serviço. Beleza, matou eles. Hahaha. Obrigado, obrigado, minha querida... Minha querida Armin automática. Ajuda muito. Lalararara. Haha, Inside Job. Joguei um troféu de prata pra ficar usando as Turrets. Oxi, tem mais gente ali. Caramba. Aparecer aqui no negócio. Opa. Ah, mano. Por que você tava aqui, velho? Eu não tinha te visto. Bom, parece que a gente matou os caras aqui. Morreu? Uh. Ah, eu... Ah, lá, 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 lá. Ah, não. Bacana que eu errei tudo ali, né? Peraí, deixa eu voltar lá. Eu atirando no Psycle, sou uma anta mesmo. Caramba. Aê, cara, parabéns. É, ele acha que eles foram ouvidos, né? O que o diabo aconteceu aqui? É, cara. Checkar as suas bocas negras. Findar como eles morreram. Vou ir para o topo, ver o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Ah, já estou com munição máxima. Parece que eu já estou com coisa máxima aqui também. Então vamos continuar andando aqui. Ué. Onde tem que ir, cara? Ah. Uh-oh. Será que é um alienígena? Ali tem os maluquinhos. Ah, é um alienígena. Oh, merda. Vamos encontrar... Cadê você, amiguinho? Ai, está ali, ó. Oi! Ai, merda. Esqueci que essa porcaria é resistente. Ai, merda. Ai, merda. Vamos ver aqui. Está muito escuro aqui. Parece que eu matei um. Ou não. Nossa, velho. Morre, desgraça. Lá vem ele. Au, 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 au. Agora eu matei. Será que tem mais aqui? Ui! Ai, merda. Acabou a bala. Acabou as duas balas. Oh, merda. Ah, vamos bater nele aqui. Oh, filha da mãe. Ah, merda. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a bala aqui. Aqueles caras morreram aqui. Não morreram? Deve ter bala por aqui. Caramba, mas eu tinha coisado as balas na outra... Acabou já. Caramba. Tem essa aqui. Sai daí. Vou derrubar você que nem coco na árvore, mano. Saigo, eu já vi o que está atingindo a nós. Sim, eu sei. Stalkers. Diga-me sobre isso. Isso não vai ser um plano. Não, eu vou deixar o que me manda. Bom, beleza. Sobrevivi. Eu sobrevivi. Bom, só foi uma bosta porque eu estava sem munição. Como eu disse. Como eu disse. Só me desculpa. Só me desculpa. Porque nós tiramos a torre de defesa. Talvez você está certo. Estão se comportando como animais. Oh, arros. Legal. Então, onde está o Alpha 7? Save-lo. Estou caído por Stalkers e Cels. Não tem mais aí. Só tem nove. Droga. Pior que eu estou sem... Ah, eu tinha granada. Esqueci. Quase. 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 Oh, meu Deus. Se falhar, explode. Deixa eu hackear bem longe. Vamos lá, vai. Raqueou as duas. Não. Tá, 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 tá. Pode passar, né? Ah, beleza. O que é isso aí? É, eu estou fora. Ah, ali tem bastante munição. Beleza. É isso que eu precisava. Ah, tem a munição regular e a munição especial. Aquela arma que dá choque é especial. Vou pegar essa arma aqui que está sem munição e eu vou trocar por essa arma aqui. Deixa eu ver se é a mesma. Ah, tem problema, tem problema, tem problema, tem problema. Vamos, ah... Opa. Tem que ir pra lá, né? Será que tem que nadar pra baixo aqui? Só não tô vendo nada, mano. Não, acho que não é pra cá, não. Ok, ok. Vamos. Eu sei que eu tô meio perdido aqui, mas tá difícil de enxergar, galera. Opa! É pra cá. Ah, vamos hackear um negocinho aqui. Aê, já foi ciúma. Nossa, e foi o disco voador. Nossa, mas eu sou muito hacker, mano. Ô, louco, mas já hackeei, meu Deus. Preciso arranjar a bala pra essa porcaria aqui. Bom, já foi tudo ali. Acho que mais pra cá deve ter... Ah, aqui, munição. Achei. Ah, grenades. Cadê a munição? Ah, tá aqui. Agora sim, hein? Agora sim, tô carregado, pronto pra guerra. Vixi, olha ali, ó. Eles não podem manter essa máquina acesa, assim, que os alienígenas vão começar a voltar tudo nessa porcaria. Maldito Seth. Olha que legal ali, cara. Oi. Oi. Ah, morreu. Nossa, ele viveu. Ah, um safado. Os caras vivem muito rápido, caramba. Eles têm visão de água, mano. Ah, ele estava ali. Onde é você? Onde é você? Ah, tá ali embaixo. Oi. Tchau. Ah, au, au. Beleza. Ah, beleza, beleza, beleza. Vamos continuar aqui. Tem mais dois malucos aqui em cima. Ai, que acabou de me jogar uma granada. Obrigado. Bela recepção. Ah, merda. Vou morrer. Segura, maluco da dano açude. Segura. Segura as pontas aí. Já me viram, já me viram. Ó, só um maluco passando lá. Um de Judas perdeu as botas. Ah, meu Deus. Eu vou tentar pegar eles com o arco. Vamos ver se eu consigo. Eu sou um bom amigo. Nossa, eu dei muito cara. Acho que eu vou deixar o arco pra lá, mano. Olha, mano. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quinze, vinte. Ah, dá pra hackear isso aí, cara. Será que eu tô longe disso aí? Ah, eu não consigo em... Eu preciso reduzir 17 metros pra poder hackear isso aí. Pra que eu tô com o arco, mano? Ah, eu posso usar o binóculo pra marcar os caras. Esqueci disso. Isso é uma coisa bem útil que eu nunca fiz. Estão tudo marcado, mano. Esqueci de fazer isso, galera. Sério mesmo, esqueci mesmo. Dá pra fazer. Aparece aí. Morreu, morreu. Ok. Ih, lá vem a granada. Oxe. Ih, meu Deus do céu. Ah, ali ó, dá pra hackear. Ai, meu Deus. Hackei, hackei. Não, morri. Merda. Ah, droga. Ah, velho. Ah, velho. Muita sacanagem. Muita, assim. Extrema sacanagem. Beleza. Agora eu vou com... Sterf. Eu vou de Sterf aqui. Agora ninguém vai me pegar, porque eu vou... Maximum Engage. Vou marcar todo mundo essa porcaria aí. Eu posso... Nossa, mano. Eu tenho muito maluco aqui. Eu vou tentar passar aqui. Direto naquele negócio de hackear. Mas eu preciso chegar até 7 metros. Agora acertei. Parece que apareceu um negócio ali. Eu nem sei o que é aquilo ali. Ah, é carga explosiva. Você é morto. É isso aqui. Oh, merda. Ai, meu Deus. Caraca. Nossa, o pessoal tá muito apelão, tá ligado? Você mata um maluco. Ah, vamos jogar uma granada ali. Ai, merda. Pula, pula. Essa arma aqui é legal. Uh-oh, 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 uh-oh. Ah, errei. Bom, vamos ver se eu consigo chegar ali na... Na turret. Lá pra hackear ela. Ah, 15 metros. Porra, eu tenho que reduzir muito o tempo aqui. Eu sou um caçador, mano. Ih, errei o cara. Errei de novo. Ah, deixa pra lá. Tô gastando tiro e não tô acertando. Ah, ali tem flechas, ó. Será que ele sobe aqui? Ai, não, eu caí. Oh, merda. Ah, não. Galera, fiz merda. Olha se eu mato os caras ali. Morre, 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 morre. Ah, errei. Morre, morre. Morre, morre. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra hackear a turret ali. Aproximei. Ah, precisa de mais 8 metros. Puta merda. Ai, não. Ai, eu me revelei. Oh, merda. Ai, a torre tá atirando em mim. Oh, merda. Esqueci disso também. Ela atira. Ah, calma. Calma. Pessoal, aqui é muito desesperado. Tá louco. É, tá ali dentro. Não dá pra pegar. E aquela tá muito longe. Aqui tem várias coisas, ó. Tem flecha. Ah, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Nossa. Nossa, 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 nossa. Ok, ok, ok. Calma aí, calma aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Ah, não. Ah, não. Nossa, nossa. O cara é muito bom de mirar. Filha da mãe. Errei. Ah, ali, ó. Aqui dá pra ver a turret. Ah, vai ficar 15 metros pra eu chegar perto. Nossa, precisa chegar muito perto pra hackear essa desgraça. Nossa, ali tem muito cara, mano. Ok. Ah. 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 TARGETO CLOSO! COSEGUI UMA! AÊ! Agora só trazer eles aqui perto. Tem outra turret aqui, não tem? Ai, tá ali Esqueci dela Eu pensei que era só aquela lá Ah, beleza Ah, beleza, agora Ah, que se dane Adios, otários Adios, Maez Eu tenho que chegar... Bom, eu já ativei as turrets ali Acho que agora tá um pouco mais tranquilo pra mim Galera, com o tempo Eu vou melhorando um pouco Porque o Crysis não é tão fácil Tem muitos probleminhas Que dá no jogo Vamos ver aqui Aeeeeee Olha o... Prophet usando o Zip Line, mano Tiroleça Ih, caramba, o que aconteceu? Visor Monfusion? Ah, legal, hein? Ah, que bacana Ai, odeio esses Stalkers, mano Por que você não morre, se os alienígenas é maluco? Oh, merda Welcome to the jungle mesmo, viu? Bem-vindo à selva Cadê eles? Estão ali Aparece? Oh, vem cá, su... Mata aí Seu alien maldito Uh-oh, tem dois aqui Três Oh, meu Deus Cadê o outro? Oh, 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 oh Calma aí, calma aí, né? Ah, filha da mãe Ah... Não dá pra usar isso aqui? Não Tem mais um ali, não tem? Ah... Ah, não Não, 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 não Vem, vem, vem Fica aí, fica aí, fica aí Filha da mãe Stop Para aqui, para aqui Ah, merda Aê, matei Esqueci do arco Ah, ok, beleza Ok, ok Ah Não era aqui? Caramba, mano Sem a visão não tem como fazer nada no jogo, mano Tem que ficar procurando Ah, não é pra lá não, né Ah, lá vem os Bostinho de novo Ah, legal, acabou mesmo Ah, vai se ferrar Ah, vai se ferrar Ah, ele tá pra lá Ô, filha da mãe Mas que bicho chato, mano Puta merda Eu tô sem bala, seu maldito Para de me bater É uma batalha dos mil anos Ninguém vai matar ninguém aqui, seu retardado Morreu Ih, lá vem mais, gente Ah, deixa eu correr aqui Senão eu vou ficar aqui meia hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá vem os dinossauros Calma aí, galera Calma aí, eu sou amigo Eu sou legal Eu tenho que ver onde é que eles estão, né Ah, ah Não, não Cadê eles? Ow, ow Merda, morri Ah, não, não morri não Ah, fuck Puta merda Fiquem aí embaixo, seus bostos Eu posso atirar em vocês com a arma Aí, matei? Você não tá preocupado que tem um monte de assassino aqui? Eu sou retardado Liga logo o pincel Porcaria Ó o maldito Será que tem embala aqui? Não aguento mais com essa embala Ah, tem embala aqui Você não morre Só, só, miserável Aí Acabou? De começar? Acabou, acabou a bala? Ah, a gente pode levar por aqui Bom, beleza Vamos seguir o upcycle aqui Ah, vou levar essa arma junto comigo Eu não sabia que dava pra dar um detet ali Sou uma anta É uma verdadeira selva essa porcaria, hein Que maldição, velho É, sabia que a gente ia acabar vindo pra cá Vamos upcycle, vamos Droga Droga Não, vamos lá então, vai Esse é o maldito Caraca, velho Onde isso vai dar? É isso que eu tô tentando descobrir Give a push Beleza, dá um empurrãozinho aí Beleza Ah, eu laguei a arma, mano Aquela arma era legal Acho que é melhor a gente pular, né Ah, é pra continuar? Esse cara é louco, mano Nossa, velho Nossa Mano, a gente tá num bagulho de combustível, velho Ele é louco na cabeça Aê, adios, otários Adios Nossa, velho Opa, o que aconteceu? Ah, eu acho que eu pulei Que legal, eu pulei a parte legal Que eu queria ver A Flawless Gatoway, ok A Flawless Gatoway Bom, então a gente tem que detonar aqui a rede da Cell Então acho que esse foi o capítulo de hoje The Root of All Evil Então vamos Parar o vídeo por aqui, galera Eu vou ficando por aqui Nesse episódio de Crysis 3 Amanhã Tem o Assassin's Creed 3, galera DLC Mas talvez eu também traga Crysis 3 Então vai ter dois vídeos amanhã Fiquem ligados aí no canal Um abração a todos E até a próxima Falou Tchau Tchau